Bom dia pessoal, hoje é o dia da trilha, a gente vai fazer uma trilha aí pelo Parque Nacional de Kaossock Vão ter várias cachoeiras, vão ter ótimas paisagens ali pela frente e espero que vocês gostem Fiquei com as imagens Aqui tem as fotos de todos os animais que a gente pode encontrar aí no Parque Nacional, incluindo elefante Várias espécies né, floresta tropical, macaquinhos Aqui tem o mapa, eles dão o mapa também Aqui ó, eles dão o mapa Então tem várias informações aqui Os répteis Pode ter cobra também Sapinha, tartaruga, tem de tudo Insetes Tomara que a gente não encontre nenhum desses no caminho Tchau Parecido. Estou catando as piolinhas. Ele está dormindo. Bonitinho. Então, esses aqui são os pontos por onde a gente vai passar. Acontece que o rapaz ali falou para a gente que a gente só pode ir até... Essa garganta aqui. E esse aqui, essa cachoeira vai ficar de fora. E essa aqui também. Infelizmente, a gente só pode ir para essas duas com guia. Então, a gente vai conseguir ver esse waterfall. E tudo isso aqui. Mas não a partir daqui de baixo. Infelizmente. E aí Olha o peixinho ali. Olha aqui, eles estão falando que a gente pode encontrar pegadas no caminho de elefantes. E se você ver um para não tomar cuidado, para não perturbar eles, pode deixar. Vou deixar eles quietinho no canto deles. Olha aí, primeira cachoeira. Pessoal, a cachoeira fica ali no fundo. Mas ela está meio seca, a gente está numa época de seca, então não está tão volumoso. Mais bonita. 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 Se inscreva no canal. Olha, muito grande o peixe. Meu, olha esse lugar, muito top, parece um quadro. A gente vai dar um mergulho aqui agora. Olha, está muito gostoso aqui, olha os peixinhos, olha, é isso aqui, ah, é uns sapinhos. Bom pessoal, acabamos de tomar um banho ali agora, nossa, estava muito gostoso, acabei nem filmando nada, ficamos ali só curtindo. E aí a gente esperou secar um pouquinho, passamos de novo o repelente, agora estamos fazendo o caminho de volta. Meu, hoje foi sensacional, as imagens aí comprovam, o lugar é muito bonito. Então por hoje é só, vou finalizar esse vídeo aí e amanhã tem o passeio do lago, aqui em Kaossock, então se gostou do vídeo, dê um joinha aí, inscreva-se no canal e a viagem continua. Falou, abraço. Queira nossa! Tira numa soneca! Ai, ai, ai. Acordou! Acordei, desculpa aí. Obrigado.